Então, hoje é dia de a gente dar uma olhadinha nesta caixinha aqui cheia de animação do Batman. Sim, meus amigos! Estou aqui pra mostrar pra vocês, pra gente fazer um pick-up, barra, unbox, barra não sei o que, desta caixa aqui que é em comemoração aos 80 anos do Batman, que tem 18 animações do Homem-Morcego. É uma caixinha que eu achei numa promoção aí, eu falei, vou pegar, dane-se, até porque a maioria dessas animações não saíram em Blu-ray no Brasil, no máximo em DVD, e algumas nem em DVD, saíram, umas duas, mais ou menos. Então, eu aproveitei aqui pra colocar na coleção, então, mais alguns Blu-rays, aproveitar que tem a Máscara do Fantasma, por exemplo, pra deixar certinho aqui na coleçãozinha, eu poderia assistir em High Motherfucker Definition e coisas do tipo. Mas antes de dar uma olhadinha nesta caixinha, já deixa a sua curtidinha aqui, porque isso ajuda bastante o canal a crescer nesse YouTube, meu Deus, e eu sei que você quer que o canal cresça, né? Você quer, né? Você quer. Aproveita e então apresenta pros seus amiguinhos esse canal, porque eu sei que eles vão curtir. Então, vamos dar uma olhadinha nessa caixa. Então é isso, meus amiguinhos, vamos dar uma olhadinha nesta caixinha de Blu-ray em comemoração aos 80 anos do Batman, né? Já passamos os 80 anos, mas tá valendo ainda, né? Inclusive, essa caixa de Blu-ray, ela vem com 18 Blu-rays. 18 Blu-rays. A maioria desses Blu-rays aqui, eles não saíram no Brasil, porque a Warner lança aqui as mídias físicas, quando lança, né? Em DVD, nunca em Blu-ray. Ela só lança em Blu-ray quando é uma edição especial que vem junto com algum jogo, tipo como foi o Retorno ao Asilo Arkham, os jogos da série Lego, coisas do tipo assim, né? Então, ó, aqui nós temos Batman, Gotham Knights, Anu 1, Under the Hood, Bad Blood vs. Robin, Son of the Bat, O Calvário das Trevas, Partes 1 e 2, Assalto em Arkham, Piada Mortal, Batman Arlequina, Gotham by Gaslight, Batman Ninja, O Retorno do Encapuzado, o Retorno do Caped Crusaders, The Mask of the Phantom, O Mistério da Batuma, Inímigos Públicos e Apocalipse. Então, são esses 18 Blu-rays. E eu quis pegar ele porque eu achei em promoção, apareceu uma promoção na Amazon, né? Tá aqui a caixinha do Blu-ray. E eu não tenho nenhuma dessas animações em Blu-ray, na verdade, né? Inclusive, por exemplo, a Máscara do Fantasma só tem em DVD, então eu quis pegar em Blu-ray. Então, vamos tirar da caixinha aqui. Inclusive, a caixinha vem com isso aqui, que é o primeiro capítulo de Batman 1. Deixa eu colocar aqui do lado. Vai ficar aqui mesmo. O Batman 1, né? Vou só um aperitivo aí pra galera dar uma olhada, né? No momento lá que o Batman, que ainda é o Bruce Wayne, vai lá pra Gotham, se fode e assim por diante. É só o primeiro capítulozinho aqui, né? E até as promoções aqui, né? E aí fechou. E daí nós temos os Blu-rays. Você vê que as caixinhas, elas são grandes, né? Elas são grandinhas. Um Blu-ray geralmente é um pouco mais fino. Um Blu-ray é mais ou menos isso. Isso aqui é o dobro do negócio, né? São duas coisas parecidas. Tem umas imagens diferentes pra cá. E tem um disco a mais, trazer um Special Features. São as coisas especiais, hein, né? Então vamos abrir primeiro esse aqui. Deixa eu colocar aqui do lado. E é legal que vem aqui um estojão, né? Good choice! Olha, você fez uma boa escolha. Eu espero que sim, né? Find even more movies original series in DC Universe. A propaganda DC Universe. Não tem no Brasil, infelizmente. Está lá aqui as informações de todas as animações aqui, ó. Está lá também todas as classificações etárias e tudo mais, né? É importante isso aí, né? E aqui está quais tem aqui, né? Deixa eu olhar. Então tem Batman Gotham Knights. Aqui que é uma série de animes aí que se passa entre o Batman Begins e o Cabral das Trevas. Temos aqui Batman Ano 1. E tem também o Batman Under the Hood. Incluindo um curtinho do Jonah Hacks. Jonah Hacks. Aí tem o Batman Bad Blood e o Batman vs. Robin. E aqui também tem o Filho do Batman. E aqui tem a parte 1 e parte 2 de Cabral das Trevas. Fechando aqui com Assalto em Arca. Deixa eu tirar isso aqui. Pra gente ver a imagem aqui, ó. Tem as informações aqui dos DVDs daí, né? Dos Blu-rays, né? Não é DVD, porra! E aí fecha. Grandinho, né? O negócio, né? E vamos passar pro próximo aqui. É essa aqui. A gente já viu aqui atrás, né? A gente abre e já vem o DVD aqui, né? Começa com a Piada Mortal. Batman e Arlequina. Você vê que a Warner, ela tinha um padrão, né? Do como fazer a imagem do disco, né? Que é tudo padronizado, esses mais recentes, né? Você viu o Batman Ninja, Batman Gotham by Gaslight, Batman The Caped Crusader. Aí tem o Máscara do Fantasma aqui, ó. É antigo, não é padronizado, né? Isso aqui é meio difícil de tirar, hein? Deixa eu ver. Ah, não. Isso é fácil. Tá lá então, né? Daí, ó. Esse aqui não é padronizado. Esse aqui, não. É que isso aqui tá diferente, né? Esse aqui parece meio padronizado. E nós temos aqui o Superman e Batman Apocalypse. Nossa, aqui eles economizaram, hein? Eles colocaram um título aqui. Tipo, ah, foda-se. Só coloca a porra do título. E aqui nós temos o Special Features, o Bônus Discs, que tem então as informações envolvendo aí algumas coisinhas. Os Special Features são, ó. Celebração de Batman Night Immortal. Interessante, hein, ó. Informações também sobre Batman Cabelo das Trevas, do Frank Miller. Legal. Documentário sobre Batman and Me, The Bob Kane Story. Batman and Me é o título da biografia do Bob Kane, né? Gotham City Secrets, o mistério da cor das corujas e dos talons. Olha aí, ó. Batman feito no Japão. A Test of Mind met Batman and Superman. Esse aqui deve ser dos Blu-rays dos filmes do Batman Superman junto. O Coringa, Loving in the Face of the Death, of Death. Não tem nada. E tem mais ainda especiais, olha aí. Eu acho que eles reuniram todos os especiais dos discos, dos filmes, em um único Blu-rayzinho aqui, né? Pra você assistir e se deleitar, né? Tá lá então. Tá meio cheio de dedos aqui esse negócio. Vamos ver aqui também como é que tá. Tá aqui também, né? Muito que bem, meus amigos. Então tá aí, né? Eu sempre quis, na verdade, ter a Máscara do Fantasma em Blu-ray, né? Isso me chamou atenção, na verdade. E essas outras animações aqui, por exemplo, quais que eu mais gosto, na verdade, né? Desse disco aqui. Esse aqui, mais ou menos, mais ou menos. Mais ou menos. Esse aqui eu curto, o Batman Ninja. Esse aqui eu gosto também. Máscara do Fantasma é a melhor animação do Batman, na minha opinião. O Mistério da Batuma é legalzinho também. Esses aqui do Superman e Batman, eu acho mais ou menos porque eu não gosto das histórias do Lobe, né? Eu acho bem fracas as histórias do Lobe. Mas, passando pra cá, por exemplo, eu gosto. Esse aqui é muito bom, esse Gotham Knight. Batman 1 é legal. Batman, por trás da... É, na verdade, no Brasil eu fico atrás do Batman vs. Capuz Vermelho, que é uma boa animação, né? Batman é legal. Essas novas animações são competentes naquilo que elas se demandam. E Batman Covered as Trevas também é uma animação competente. E o Assalto em Arca é muito bom também. Eu gosto bastante. Inclusive, é muito melhor que o filme do Esquadrão Suicida. Então, tem várias animações legais aqui, né? Eu achei que faltou, na verdade, dentro desses 18 anos do Batman, você colocar, por exemplo, o Batman do Futuro Retorno do Coringa. Eu acho que eu deveria ter colocado aqui. E também o Sub-Zero. O Sub-Zero eu acho uma animação interessante também. Então, eu acho que faltou essas aí, né? Mas, de qualquer maneira, essas que estão aqui são legais, a maioria delas, né? Então, não reclamo também. Mas, enfim, tá aí então, né? Pra... Como eu queria, então... Deixa eu guardar aqui, né? É aqui? É aqui, né? Como eu queria, então, essas animações em Blu-ray já fiz a garantia, então, aqui, do pacote, né? Foi uma espécie de loucura que eu fiz, né? Comprar essa parada, mas já que apareceu uma espécie de promoção aí, então, resolvi dar as caras e falar, que se dane, vambora. Vamos guardar na caixinha aqui, né? A caixinha eu derrubei sem querer. Ela ficou com uns arranhados. Doeu no meu coração, assim. Nem no meu coração, na alma mesmo, assim, sabe? Ela deu umas arranhadas, assim. Eu tô sentindo um peso na consciência, assim, sabe? Mas tá lá. Tá bonitinho aí. Tá legal. Vou assistir todos esses filmes e fazer review de todos aqui no canal, daí, né? Tá aí, então, meus amigos. Fechado, então. Mostrado a caixinha aí pra você, caso você tenha interesse. E vamos, então, mudar de câmera agora. Então, fechou, meus amigos. Já demos a olhadinha na caixa aí, né? Agora é assistir tudo isso aí, né? Porque o bom é assistir, não é só ter. Tem que assistir. Esse é o importante. Inclusive, pretendo fazer no canal aqui uma playlist só com reviews de animação. Na verdade, já tem, né? Que eu já fiz a review de Batman Silêncio, Batman Ninja, Batman... Acho que do Batman só foram esses dois. Mas daí tem os da Liga da Justiça também. Então, tem várias animaçõezinhas que eu já fiz aí review, né? Mas eu pretendo trazer review de todas as outras quando for possível. Então, vamos lá, né? Fica um incentivo pra eu trazer mais material de animações pro canal. Que eu sei que vocês gostam também. Inclusive, aproveita e deixa aqui no comentário qual animação dessas que apareceu que você mais gosta. Que você gostaria que eu fizesse um review aqui no canal. Talvez aí, dependendo de qual for mais votado nos comentários aqui, eu posso trazer já de cara um reviewzinho sobre ela. Vou deixar aparecendo no card aqui também um videozinho pra você assistir contando qual é o primeiro vilão do Batman. Eu acho que vai ser interessante pra você. Bem como eu vou deixar também aqui o card aparecendo com o meu review de Liga da Justiça Sombria, Guerra Darkseid. Dá uma olhadinha nesses vídeos que você vai curtir. E aproveita, curta, compartilhe, se inscreva no canal se você é novo, lava. Marque o sininho pra você notificar os meus vídeos. É isso, eu vou ficando por aqui. Como sempre, no final do vídeo nós temos os membros do canal. A galera que mantém o canalzinho aqui de pé. Agradeço demais a colaboração de vocês, bem como de você que faz suas compras através dos links da Amazon, Saraiva e Submarino que estão na descrição. Aproveita que você tá aí, meu amiguinho, dá uma olhadinha no vídeo que está aparecendo agora. É um vídeo que vale o seu clique. Agradeço a sua companhia, até a próxima e fui.